Música E aí meus sonhinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer um tutorial de estampa de camiseta Que é essa camiseta aqui que eu tô usando Eu amei o resultado Eu escolhi aqui uma frase do Walt Disney Provavelmente no nome do vídeo Eu só vou pôr estampa Disney Porque botar essa frase inteira vai ficar muito comprido Que a frase diz If you can dream it You can do it Que quer dizer mais ou menos Se o meu inglês tiver bom Vocês devem perceber que o meu inglês é ótimo, né? Se você pode sonhar, você pode fazer Então é uma das minhas frases favoritas dele Eu resolvi estampar essa camiseta aqui E é claro que vocês podem usar pra fazer outras frases Então se vocês quiserem aprender a fazer essa camiseta aqui É só vir comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês Então pra fazer essa nossa estampa Vocês vão precisar de uma camiseta da cor que vocês quiserem Também vão precisar de uma caneta ou lápis Vão precisar de tinta de tecido E é claro do nosso amado papel contact A primeira coisa que eu fiz Foi colocar a minha prancheta no meio da camiseta Como eu já falei, vocês podem pôr um papelão, qualquer coisa E aí depois eu comecei a escrever a frase que eu queria Você não precisa escrever bem certinho na ordem Como vocês viram, eu peguei um retalhinho aí do papel Podem ir escrevendo as palavras ou letras aleatoriamente Porque a gente vai usar as letras dessa vez Então não importa a ordem que você estiver escrevendo É só ir escrevendo mais ou menos do jeito que você quer Pra quem não lembra A minha prancheta eu coloco no meio Pra não borrar, não manchar a parte das costas da camiseta Isso é muito importante Porque senão vai acabar manchando Depois que eu escrevi tudo Então aí eu só fui recortando e colando O papel, como eu falei A gente tá usando as letrinhas dessa vez Então eu só fui recortando e colando É só você ir ajeitando do jeito que você acha Que vai ficar mais legal Vai ficar melhor pra você Eu até fiz de um jeito Depois vocês vão ver Eu mudei Porque não tava servindo direito as letras Então vai recortando e ajeitando Até você achar que tá bom Entendeu? Depois que você já achou que tá bom Então vamos separar as tintas Usem aí as cores que vocês quiserem Do jeito que vocês quiserem Eu vou usar com a esponjinha Pra variar um pouco Então vamos com a esponjinha E dando batidinhas Aleatoriamente nos lugares que vocês quiserem É claro que vocês podem fazer com uma cor só Mas vocês sabem que eu sou meio louca Então eu quis fazer com mais cores E é como era uma frase da Disney Combina Então eu escolhi o rosa, o azul e o roxo Pra fazer essa Então eu só fui batendo aleatoriamente Ali em qualquer lugar E fui fazendo mais ou menos E deixando um formato em volta Lembrando que vocês tem que bater bem certinho Em volta das letras Pra depois a hora que você tirar o contact A escrita ficar Então tem que pegar um pouco em volta das letras E aí eu só fui batendo mesmo as cores E fui ajeitando o que eu achei que precisava Fui dando batidinhas em cima E misturando um pouco os tons É bem simples de fazer E é bem rapidinho Gente, é bem gostoso Até que é uma ideia bem legal Pra fazer com crianças Feito isso então Eu achei que estava precisando de mais um tchan Nesta minha camiseta Porque vocês sabem que eu sou meio drag E aí eu peguei Uma tinta glitter Pra tecido Tem tinta glitter pra tecido Gente E eu fui dando batidinhas Por toda a parte que eu já tinha feito Com as outras cores Então Só fui colocando Mas isso fica a critério aí De cada um Porque eu sei que nem todo mundo é fã Do glitter Quanto eu Então Agora É só esperar secar A nossa camiseta Pra gente poder Tirar o papel contact Depois que está sequinho Então A gente vai tirar E vocês já vão ver No resultado Como eu falei Vocês tem que bater bem certinho Em volta Pra ficar aí certinho O contorno das letras Depois Porque senão Ela não vai aparecer Então É só tirar todo o papel contact Da sua camiseta 10 a 0 Pro papel contact Pra variar um pouco Me matei pra tirar ele Mas Eu só tenho um pouquinho De paciência Que vocês conseguem Como vocês veem O resultado já vai ficando Muito lindo Eu fiquei apaixonada Por esse resultado Depois então Que eu terminei ela Eu resolvi cortar Um pouco Ajeitar Porque ela não estava servindo Cortei ali as mangas E dei uma puxadinha Pra dar uma desgastada E depois Eu cortei ali a barrinha Pra quem quiser Tem um vídeo Explicando bem certinho Como que eu faço Esses cortes Essas coisas Tem um vídeo De customização De camiseta Aqui no canal É só procurar E aí tá pronta A nossa camiseta E ficou linda Gente Então gente Viram como é fácil É diferente Um pouco das outras Eu quis fazer um pouquinho Diferente das outras Que eu já tinha trazido Eu acho que assim É até bem mais fácil Do que do outro jeito É Eu acho que é isso Esse foi o tutorial de hoje Eu espero realmente Que vocês tenham gostado dele Eu amei fazer ele pra vocês Eu amei o resultado Eu achei que ela ficou muito linda Ficou muito a minha cara Bem drag Não sei Tá fofa Ai gente É que Disney combina com glitter Por purina E essas coisas Combina tá Por isso que eu quis botar glitter É claro Que vocês precisam pôr glitter Eu quis pôr Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Eu tô repetindo isso de novo Ê pessoa Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Por aqui você vê muitas coisas Tutoriais E agora eu tô postando Três vezes por semana Eu tô vendo se eu consigo Gente Tá indo E vocês vivem aqui também Essa criatura minúscula Da vida E não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo No box de descrição Do vídeo E tem uma super novidade Pra vocês Gente 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 Eu Ia fazer um vídeo Só falando isso E não fiz Eu tenho uma caixa postal Agora eu fiz Na semana passada Eu acho A minha caixa postal E eu deixei o endereço Da minha caixa postal Também aqui no box de descrição É só clicar ali Que vai ter Todas as minhas redes sociais E a minha É a minha caixa postal Tá ali embaixo Também Então Quem quiser me enviar cartinha Me enviar coisas Tem a minha caixa postal Ali pra vocês enviarem Se vocês quiserem Me mandar cartinhas E coisas E eu tô muito feliz Porque fazia tempo Que tinha me pedido Pra fazer uma caixa postal E finalmente consegui fazer E eu tô bem animada Porque Eu tô animada Como vocês devem ter reparado Aqui também Eu mudei O closet De novo Gente Tá a coisa mais fofa Da vida Eu criei um vlog Gente Então lá Eu tô postando vídeo Praticamente todo dia Eu acho que só não vou postar vídeos No dia que tiver vídeo aqui Então eu não vou postar vídeo lá Entendeu? Só vai ter vídeo lá Quando não tiver vídeo aqui Basicamente isso Então eu fiz um vlog Pra quem tá acompanhando o vlog Viu Os meus dias de loucura De faxina Que eu tava mudando as coisas de lugar E já deu pra ver um pouquinho Mas como tá aqui o closet E o ateliê E tudo ficou bem mais prático Pra mim agora Ficou bem melhor pra mim trabalhar E tudo mais Eu resolvi ficar sem penteadeira Porque a penteadeira tava atrapalhando E tudo E praticamente Eu sempre me maquio No espelho grande Então Não faz diferença Então gente Se vocês quiserem um vídeo Eu até perguntei lá no vlog Se vocês quiserem um vídeo Pra me mostrar como ficou aqui Depois que eu mudei Tem mais algumas dicas de decoração Que eu fiz aqui Algumas coisas diferentes Quem quiser vídeo Fala que eu gravo um vídeo De tour aqui de novo Vai ser o terceiro tour Aqui pelo closet Mas eu gravo pra vocês Não se esqueçam De se inscrever lá no vlog da Sul Eu estou tentando gravar Algumas coisinhas bem legais É mais o meu dia a dia mesmo Pra quem queria ver E é isso gente Acho que essas eram as novidades Que eu tinha pra falar pra vocês É a minha caixa postal Agora eu tenho um vlog Eu montei o closet de novo E é Eu acho que é basicamente isso Vocês sabem que eu não aguento Ficar muito tempo Daqui a dia eu vou mudar Todas as coisas lá No meio da casa Eu quero um dia Ainda me pediram Fazer um tour pela casa Eu acho que pelo vídeo Que eu fiz Da minha rotina matinal Deu pra vocês conhecerem Um pouco mais Mas agora eu vou fazer Algumas decorações Mais pra lá E eu estou com várias ideias Então vocês vão conhecer Um pouquinho mais O meu cantinho Aqui é a minha casa E eu acho que Eu acho que eram Essas as novidades Gente Então agora eu tenho Caixa postal E também tem um canal Só de vlog Pra vocês acompanharem Verem o meu dia a dia E tudo mais Pra quem queria ver mais o Ivan O Ivan está aparecendo mais lá Sem ele querer Porque eu começo a gravar E ele Eu acho que ele não está gostando muito disso Mas tudo bem Então gente Se inscrevam lá no vlog da Su E é isso Até o próximo vídeo Beijinhos Beijinhos